A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão de hoje vai detalhar a chegada da terceira ambulância aqui no município de Tapes. A prefeitura, através da Secretaria de Saúde, adquiriu este veículo que a gente vai mostrar e detalhar agora nesta reportagem. Por isso, nós vamos conversar com a coordenadora de saúde do município, Daiane Riston, que vai nos explicar o funcionamento e este tipo de ambulância que chega e que é diferente das outras duas que já tem aqui no município, né, Daiane? Tudo bem? Tudo bem, Voltaire. Isso mesmo. Essa ambulância é uma ambulância de pequeno porte que vai atender casos de menor complexidade. Enquanto que as outras duas que nós temos vai atender, ampliar maior o atendimento. E o que é importante deixar claro também é que esta terceira ambulância aqui do município de Tapes foi adquirida com verba própria da prefeitura, né? Isso mesmo. Foi um recurso de alienação de veículos, onde a gente adquiriu essa ambulância para dar maior suporte ao nosso município. Explica um pouco hoje como é o funcionamento das ambulâncias, para quem não sabe, Daiane, para onde elas levam, para quais hospitais elas são orientadas a levar o paciente. E nesse caso, essa terceira aqui, que são pacientes de menor complexidade, como vai ser o funcionamento? Que tipos de casos ela vai ser usada? Nós temos vários transportes. Tem transporte de emergência, né? Que a gente vai usar as outras ambulâncias que nos dão um suporte maior para atendimento aos pacientes. Essa ambulância vai ser transportes eletivos, consultas marcadas, pacientes que são acamados, ela tem uma maca, ela tem todo o suporte de uma outra. Claro que ela não tem o tamanho, né? Ela é bem menor. Então, por isso que a gente vai utilizar ela nos casos de menor complexidade, casos de consultas agendadas, casos de consultas eletivas. Essa vai ser a grande finalidade dessa ambulância. E respondendo a tua outra pergunta, Voltaire, a gente leva pacientes para Porto Alegre, para Camacuã, principalmente Camacuã, que é a nossa referência, mas também a gente coloca pacientes na central de leitos, que aí é todo o Rio Grande do Sul. Bom, a gente começou mostrando a nova aquisição da Prefeitura de Itapes, que é a terceira ambulância do município, uma ambulância de um porte um pouco menor, que vai servir para um atendimento mais ágil e eficiente para pacientes que exigem um pouco menos de complexidade. Essas aqui no pátio do hospital Nossa Senhora do Carmo são as outras duas, que funcionam aí, claro, para casos de maior complexidade de saúde e que estão em funcionamento normal aqui no pátio do hospital Nossa Senhora do Carmo. Além das três ambulâncias que agora TAPES conta, também tem mais uma ambulância que faz parte do SAMU, que também serve para o atendimento à população e à saúde aqui do município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho